Meu nome é Eloísa. Oi, Eloísa. Eu sou uma amada. E pra falar a verdade, eu tô de saco cheio de ficar tentando a minha recuperação. Hoje eu vim aqui com a minha irmã mais velha, Helena. Porque eu não me comportei muito bem essa semana. Será que eu vou ficar de castigo? A Helena e várias outras pessoas que eu conheço queriam que eu ficasse calada, enquanto o meu marido era assediado descaradamente por uma garota que mora lá no prédio. Bom, você já conhece essa história que eu já contei aqui, vocês devem se lembrar. Os homens gostam, né? Dessas garotas salientes que ficam cruzando as pernas, mostrando a calcinha. Trocando risadinhas, piadinhas, enquanto a esposa idiota fica em casa com o jantar pronto na mesa. Mas eu não sou esse tipo de mulher. Eu não tenho a menor vocação pra ser Amélia. Eu tenho sangue. Eu tenho sangue correndo das minhas veias. O meu homem é o meu homem. Só meu. Pensa bem. Se um ladrão entra na minha casa pra me roubar, eu tenho o direito de me defender. Não tenho? É o direito legítimo de defesa da propriedade. Então, se uma mulher tenta roubar o meu marido, eu também tenho o direito de me defender. Não tenho? O princípio é o mesmo. Só que depois, quando você tem que tomar uma atitude, digamos assim, mais radical, aí é um Deus nos acuda, né? Todo mundo fica enlouquecido, preocupado, horrorizado. Eu joguei o carro pra cima da garota. Mas eu não quis matar. Foi só um susto. Foi só pra dar um susto. Eu avisei, eu pedi, eu falei pra ela, se afasta do meu marido. Mas ela não se afastou. Tem gente que só prende assim. Na marra. Também não adianta eu fazer essa cara de espanto. Porque eu conheço muito bem todas vocês e as histórias doidas que vocês contam aqui. Eu também já tô de saco cheio disso tudo. Eloísa. Por favor. Tá, tá. Tá bom. Desculpa. 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 Então foi isso. Uma semana de muita emoção. Depois disso tudo eu... Depois disso tudo eu fiquei muito mal e eu tentei me atirar pela janela. Mas ninguém se preocupou muito com isso, não. Ficaram mais preocupados com a garota que dá em cima do meu marido. Parece que ela machucou a perna. Tadinha, né? Tadinha, machucou a perna. É só por hoje. Obrigada, Luísa. Chegamos agora ao final de mais uma reunião. Todas de pé. Vamos agora então fazer um minuto de silêncio. Logo após as orações da unidade e da serenidade. Coração da unidade. Eu seguro a minha mão na sua. Eu seguro a minha mão na sua. E uno meu coração ao seu. E uno meu coração ao seu. Para que juntas possamos fazer. Para que juntas possamos fazer. Tudo aquilo que não posso fazer sozinho. Tudo aquilo que não posso fazer sozinho. Coração da serenidade. Concedem-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos. E sabedoria para distinguir umas das outras. Só por hoje. Acabou. Vamos embora? Elisa, será que eu podia dar uma palavrinha para você antes de você sair? Eu espero você lá fora. Não, Helena, fica. Ela não vai contar nenhum segredo. Fala, Regina, mas eu estou com um pouco de pressa. Olha, Luisa, já há algum tempo que eu estou querendo falar com você. Mas é que normalmente eu não faço isso. É porque eu estou realmente preocupada com você. Será que o grupo está ajudando você tanto quanto você precisa? Você também. Luísa, você deve levar muito a sério todos os tratamentos que você vem fazendo. Sabe, fora daqui do mar, eu tenho uma certa experiência com pessoas que têm um comportamento parecido com o seu. Luísa, eu gosto de você. E eu quero que você fique boa. Por isso que eu ando muito preocupada com a falta de remorso que você vem demonstrando em relação aos seus atos. Por que eu deveria ter remorso? Pois é esse o problema. Eu acho que você não está conseguindo perceber o mal que você está fazendo a si mesma e aos outros. Ih, mas que papo mais chato. Sei lá, você está parecendo uma das minhas irmãs. Eu sou impulsiva, só isso. Autêntica, eu digo, eu faço o que eu sinto.